Mercado 16, João. E aí Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Abna Solon, então vamos lá. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Na mercredi 19 de 2021, nós não vamos nos livrarmos. Nós nos livrarmos. Não vamos nos livrarmos. A parte da nossa obra, nós vamos nos livrarmos. Eu acho que o senhor sabe se não tente essa a relação. Ele não terão mais tomar violência. Hoje nós vamos nas minhas pervas. Ele deve ser um inimigo. Ele deve ser conscient. Ele deve ser agressado. Ele deve ser fechada e fazendo isso. Agora, pessoalmente, todos os nossos filhos. Nós temos isso. Eles não precisam fazer isso. A gente tem que fazer isso, que nos pessoas organizam uma parte de frente. Eu sou que todos eles precisam ter que fazer, pois elas precisam se abarçarem e que elas precisam ter o trabalho. Eu sou a segurança, os que vocês precisam ter a diração. Mas eu tenho que falar isso. Se não for se não, se não gostar, eles vão pensar em frente a frente a face a face. Eles não estão novos de futebol Eles conhecem como são que os animais não estão novos aqui Um bom é assim que você vê no lugar número 2 Mas todos os carguém 17 anos e 7 anos Não estão no lugar Os responsáveis ao que seus filhos Nulos da paz Se na face de frente Eles não estão no lugar Então ele está s앙 Dia vai O que ele está falando É claro que ele está Quem se engança vai da presença Não afirma Não vou tirar da presença Não vá Não vá Não vá Tiremos Os da presença Our actions outros serão No 31 taiquetes, pressiona de button weer mal novos Aısıする uma luta ишa a sorte de ele Its porcente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ficando Ficando Esperamos Suas vidas Adversaria Incluョ Se respondermos Decindet Parfois Esón Emra doğru i Vamos lá Como Legenda E aí Ele vai olhar para ele, para ele o dia, para ele, para ele. Ele vai ir e fazer uma marcha de tempo, para ele, os seus alemão vão nos dizer que o seu destino é na vida. Não, se não faz parte da vida, os que se conhecem, os que vocês não se conhecem, existem esses caramhentos sem muito caramhentos, o que vocês achamam, é muito diferente. Nós começamos a fazer uma liga que nós estamos fazendo com a dança de São Paulo, para nós estamos fazendo com a dança de Dia de Gênesis 19. Quando nós estamos fazendo com o que você precisa fazer com a dança, você precisa de uma dança, é a dança. que a gente será jogada com aiones 2 e quem sabe como é sua diferença agora a gente vai falar sobre o arenado a gente vai se jogar no bambu do combate ela fez isso a gente vai falar das selecionidades a gente vai falar do CNC hoje a gente não pode fazer isso elas não estão no mécanismo são atacadas e todos os carrosos é agora o time do que fazemos agora a gente vai falar que pode fazer isso pois tem a gente vai fazendo um combat não é uma ge moderna o combate mesmo com os anos 8 a que ele é. O Zigui e a vieta-se. Na 1ª stand, ele começa a falar da 2ª e Ferrag. Eu ainda, ele tem que falar dele aqui, mas ele vem aqui, a gente só para deta-se e, ele tem uma segunda, que é opptão de São Paulo e o senhor Malik. Ele faz isso ele. E a falança. Ele tem que faz aqui. Nós osam dizer que ele quer que ele não sabe mesmo, sem luz e aqui sua sacola e o para te dizer que ela continua quando ela continua quando ela continua quando ela continua pois nós sabemos que estamos com certeza é simples então e o primeiro ela entra ela não entra não entra então a sutiã então a sutiã o sutiã que você Two faz ele bate A parte da pessoa, para as pessoas, que não há uma fila que quer o povo tinha sido um homem, mas plantado e colocado, ele se febre seu próprio, e deixou o que o povo faz uma olhada. Se levou a um homem que tem uma olhada, ele se levou, ele se levou. Ele se levou, ele se levou, ele se levou, ele se levou, mas, levou, por que a violência? O que não se levou, não havia um problema, mas que não se levou, não se levou. A gente se levou, não se levou, ninguém sabe como, primeiro libertad do primeiro porque 90 ele forexam o mindset do o tempo contra o costo vindo vindo do atlambar até a Mas o que você faz, é isso que você faz. Essa é a a falha, não sei. Se você continuar, não tem uma candidatura de Tyson 2. Mas o dia depois que o dia chega, a uma das quatro pessoas que você sabe, ela foi de Tiana, era que ela estava sendo de uma saída. É isso que você sabe, que você deve fazer isso. Essa é a uma candidatura que você sabe, ou seja, ele é um homem, ele faz o meu adversário ou o seu pai, que você sabe, que ele é o pai. Quem sabe assim, ele é o adversário, Quando você quiser, você quer nãochou? Você quer ir embora. Depois do outro líder. Você quer ir embora. Sua vez depois do outro líder. Você quer ir embora. Para que ele tenha a sido dito. Ele sempre gostou de fazer esse dia. A primeira vez dida, positive pressão. Você espera saber como... A pessoa tem que conseguir ativar ou não se sentir. O que é o dia. A primeira vez ter muitas pesquisas. Ela é durazzo. E querem essa coisa? A pessoa não tem medo. Video em deslux, Nú, que é muito bom, Em deslux. Em deslux. Em deslux. E a gente conhece esse filme. Nós também temos a vontade de fazer isso. Mas agora nós podemos continuar com a gente de nós. Que você conhece que Mori Taizendeu está ficando com a guerra de França. Depois disso é o Open Press, quando o jogo, eles estão voltando. Se inscreveram lá. Se inscreveram lá, nós vamos voar. Nós estamos no Open Press, vamos lá. E a gente para o site Fajda, você quer fazer um parçal de US. Mas o que você conhece que Mori Taizendeu... Ou se não quer dizer que o segundo lugar está no caro número 2. Chegamos para o parçal. porque as pessoas delas, são os pais, sempre de flores, me lembro de flores, ninguém ama o filha, eles estão aqui, no cara de flores, eu não queria ir para ela, flores e ali, e tudo diferente, só alguém que do mundo tem, eu não sei o que é assim, eu não sei se falar, eu não sei se, tentando falar, isto é um dia, eu não sei se, se que vocês acharem, não sei se, no ano, não sei se, não sei se, porque, não sei se, a Deus da saiyan para a manner de estar mesmo com a mamam amigu se a prescrevete no ferre a liberdade se Викlde de Alias Biram eleva-se ela não tem que não faça mais não foi não foi Então, eu vou falar sobre a relação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque você quer dizer que a gente se vê. Então, nós vamos nós. A gente, eu sou eu, a participação do jornal da Lama Babacar. Nós temos visto que a cena de violência quando face à face. A violência que o senhor Farald tem face à face. Nós temos que falar da CNG. Ela impôs-se na presença das Forças de l'Ordre. Então, o senhor Mme Takadari estava indo para o meu município de face à face. A gente estava fazendo isso em um dia inteiro. Em um dia inteiro? Em um dia inteiro. Ok. Então, o que eu falo é que a violência há dois anos atrás, não era uma violência verbal, não era uma violência física, não era uma violência. Porque, na verdade, tem uma carta que você escreveu, não era uma violência. Sem contar que você recebe uma arma, não era uma violência e não era uma violência. A gente que tinha que fazer isso, tem que diria que é uma mulher que conhece a mulher, tem que levar de mãe e ter que fazer isso. E as queira a gente que você deseja, que você quer que a uma violência. Quando você faça uma violência, você sabe, que a violência é desenvolvida em um país, no Sénagal, porque é isso que você sempre faz isso. Quem está? Você já faz isso agora. Você tem que serão um alimento, que tem um alimento, que tem um alimento, e não se referir a brilhante. Não se referir a brilhante. Então, é que se Đem Lâmbe não se referir a esse problema. E que se desenvolvemos os atores, que são aqueles que estão a se detener, têm uma violência em violência. Bom, é que você pode ter que fazer a des responsabilidade que você possa ter que fazer. Você pode ter que fazer a desportes. Você pode ter que fazer a desportes. Você pode ter que fazer. Então, se eu dizer o que você conhece as tessas, se tiver em qualidade disso, ao tiveram uma ilimitada de segurança, porque assim vocês podem dizer isso também. Não sei, não sei. Onde estou a ver como ela, mas você não vai dar de como você conhece a tessas de segurança. Como eu consigo conseguir a segurança, que tudo tem que fazer. Quando vocêczyou todas as pessoas, porque quando você fala dos dois, você vai melhorar que vocês não têm problemas. Essa é a ação, você vai fazer essa? Então, a gente tem que ver. Não, não. 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 Não parece que a gente que se sente. Não, não não. Não, porque a gente já tem o time. Isso é, porque a gente está no final. Não, é isso. É isso. Então, isso é muito importante. Essa é a gente muito bem. Quando a gente sair da Moura de Bombardier, com a gente que está na década de Sabalaguerda, em 31 julietas, inshallah, ele está aqui, eu estou bem. Sim, eu estou aqui, eu sei que está aqui, mas que é 31 julieta. Sim, sim. Porque eles ficam preocupados. Quando eles ficam preocupados, eles ficam preocupados em combate. Então, eu vou falar sobre o filme. Ah, é muito bom! 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 E aí você viu o jornal daquilo que o pai é dozeiro. Mas você disse que a minha filha e a sua filha, a sua filha e a sua filha, a ter a oportunidade de ter a prisão em charge. Você sabia que isso era? Sim, isso era o que você sabia que era uma informação. Você sabia que ele era oito. Sim, sim. Você sabia que o seu filho é um filho, ele era um filho. Nós temos que fazer isso, porque eles precisam de todos nós. Nós temos que ter uma vida, vocês entendem, como fãs fazem ela. Eles fazem até a paz. Eles precisam de todos nós. Eles precisam de confiança, mas nos necessidades de manhã. Quando eles têm sido contigo e nós temos que fazer isso a ser uma vida. Nós temos que fazer isso, nós não nos somos desenvolupos. Nós temos que fazer isso. A gente não vai ficar com a verdadeira a vida tão mal. Amnon Soluco, quem não sabe de Maudoufal, foi em um combate franc, que foi a o time de Thaizende. Ele falou que foi um combate dangereiro. Que é que é um combate, que é um combate. Bem-sûr, ele é um combate dangereiro. Porque ele é um pouco, ele tem que não é, ele é ciente com a fonte. Porque as duas vezes nós sabemos que o que você ama, você tem que se empolgasse a fonte. Isso é uma pessoa que não era grande. Ela não era muito forte, não era tão forte. Que era uma pessoa que era grande. Outra pessoa que teve um adversário, mas ela tinha uma diferença entre ela. Essa pessoa era muito forte. E ela era muito perigosa. Ela era diferente, mas que é uma mulher que era bem diferente. E a sua mãe, ela disse que foi muito diferente. Ela começou a ter uma olhada de jara de ser diferente. Ela foi muito diferente. Isso é muito importante. É muito bom! É isso aí. Eu soube que eu soube, mas com o adversário, eu vou fazer um combate mais forte. Muito bem. Bom dia, o dia do CNG, eu vou falar sobre o dia do CNG. E com a luta da frappe, o time, o time, o time, e o time, o time, o time, o time, o time. O dia do CNG, o dia do CNG, o dia do CNG, o dia do CNG, E isso é muito importante. Nós nos sentimos muito bem. Os brasileiros são muito bons. Eles sabem que eles vão falar muito bem. A gente que está passando aqui, a Lézaren, o que aconteceu no face-à-face da Fátine é inadmissível. A gente que estava falando sobre o gris bordo. A gente que estava falando face-à-face da Fátine e a Lézaren. A gente que estava passando aqui a Lézaren, no jornal da Fátine. Eu vi muito gostei sobre que o sombra, do seu pai e pai, mas do meu pai. Ele já era um avortevado cada um futeu ali, afetou dessa uma vez. O que ele falou, pela minha mãe, é que ele falou isso e percebeu com meu filho, em mim, ela é muito bom. Ele não odeia que ninguém pode tolérir e elas. Não é não é, não é, não é. O que eu faço é. Todos eles que sejam com o paciente, ou sejam com o paciente, sejam com seus braços na sua vida. Quando você faz uma violência, você vai. Agora você vai. Assim que eu tenho que dizer com a filha, que há uma filha, que há uma filha. E a uma filha. Isso é. Nós estamos a dizer. Quando eles começam, eles ficam com o paciente. Porque a gente que se torne a deslizade e se torne a deslizade. É o meu Deus. Então a gente que nos consiga. Quem sabe que o pai de Tjalis foi persistiu e disse que que o senhor tenha sido uma sanção contra quem teve a deslizade. Não é, mas isso é o que eu estava a deslizade a deslizade. Por isso, ele já estava a deslizade a deslizade a deslizade a deslizade. Isso é o que eu acho. Então, ele não queira, a gente que não vai gostar. Depois disso, ele não vai gostar de você, ele e o professor e o professor de sencera, depois ele vai gostar de você. Depois disso, nós vamos saber um pouco, porque uma criança não vai gostar disso. Mas o que eu falo de sua mãe é sobre a sua mãe, é que se fala, não conseguem se apanhar, dê-la para a vida para a vida. Porque se apanhar de vida, se apanhar, Eles não estão se sentindo. Eles não estão se sentindo. Eles estão se sentindo. Então, isso é um ser real. O verbo é ser real. Eu adoro, eu vou ser. Eu adoro, eu vou ser real. Eu vou falar isso. Não sei se que não é. Eles não estão se sentindo. Eles não estão se sentindo. Isso é um pouco de solos. O que é um pouco de solos. Porque eles são muito mais importantes. Oh, isso não é? Nós nos dias no dia, nós nos dias no dia. Exatamente, a gente o dia. E o jornal Dicata, o Diazende, e o Diazende, é o que você conhece a família que é o Frag. E o Diazende é na Sameda Inchá'Allah. Nós estamos ali. Nós estamos ali. Não me esqueçam e a isso só para falar sobre isso. Quando vocês vão ver, eles vão ver as coisas da vida. Porque as coisas que nós já podem falar, nós podemos falar sobre isso. E aí, o que é a gente que acha? A Europa, a Asi. A gente que acha que é a gente muito mais forte do que a gente que acha, A gente que acha que é a Vox Arena. A gente que acha que é a Vox Arena. É uma vez que a gente que fala isso, a gente que fala com isso, Ela é um todo, ela é uma coisa que fazemos. Então essa gente que fica a gente de tempo para fazer isso. Porque é uma primeira coisa que está na área da gente. Então, quando a gente que fica em risco, a gente que tem a satisfação. Não é uma satisfação que não ganha calça. Não, não, não. Mas você faz isso. Quando você começa a fazer isso, você diz que a gente quer dizer isso. Amnô, Senhor. É a Deus. Amnô, Senhor. E a gente sabe que a gente espera de uma animação de fãs muito bom. A gente sabe que quando você faz isso, você faz isso. Tchou. 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 Conhece! Com ele, você tem que dizer. Olha. O que eu quero dizer, hoje eu quero dizer e o que é o que é? É o que é o que é? O que é o que é muito bom? Você vai sair de cada espagautinha até aqui. Você vai sair de cada espagautinha? Com a isto, é claro. É mesmo. Psicou Dilucida. Você vai para esses lá. Queira dizer igual a Zimbida, você não vai para esse último lugar. O Brasil era uma pessoa que era um amigo de quem é Babacar e o Vox Arena. O time de verdade era um amigo de quem é Babacar e o Vox Arena. Uso é que a gente não tinha... O Brasil era uma pessoa que era a companhia de emprestado. Peçam que cada vez mais uma pessoa que não era um amigo de quem é Babacar. Mas quem é que Babacar era um grande homem, eram jovens. E aí nós somos um grupo dele Obrigado por Deus que eu te tranque o Brasil então nós estamos nos irmãos e te doutes, manos de Deus do prazer e nós temos amigas e o Senhor Jesus te abençoe, Deus te abençoe de Deus a quem está o presidente Zambal e ele fez o Senhor Jesus porque Deus nos conhece e o amor para você Ele nos unei filha de Deus Ele disse que Deus tá o Sénégal Eu gostaria muito de você. Eu gostaria muito de você. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. Se inscreva no canal.